Adeus amigos Quero sentir aquele arco no tapete verde e eu quero pisar Quero ouvir o piado e a passarada fazendo a festa Capivaras, cantas e onças vidradas são as rainhas de nossa floresta O Pato Grosso E ao meio de medir Onde as belezas se encerram, dois estados de encantos ricos Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Quero abraçar os madurosenses do meu estado que até nos deixei Quero rever os amigos da infância em dois lugares onde brinquei Quero voltar a passear de canoa, com as ilhas belas, no rio Araguaia Com suas águas, com a natureza e a areia de suas lindas praias O Pato Grosso E ao meio de medir Onde as belezas se encerram, dois estados de encantos ricos Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil Morada dos índios, chavancos, riqueiros e relíquias do nosso Brasil